O Zé, o Boris, quem mais que é? Ah, sei lá quem é, toca aí, molecada, foi vocês, Borderliners! Nós somos o Borderliners e essa música não chama Sweet Sweet Pretty Sugar! O Zé, o Boris, quem mais que é? Ah! O Zé, o Boris, quem mais que é? O Zé, o Boris! Tchau. 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 Tchau.